Música Salve, salve galerinha do Youtube E aqui o hermano, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novo método de você estar pegando ou doando qualquer veículo do seu amigo rapaziada É exatamente isso Galera, assim que o método saiu e teve um hotfix aí né pessoal Trouxe um método pra vocês ali, tá certo? E agora eu vou trazer um outro método que pra alguns vai ter uma certa dificuldade Principalmente no Xbox One, tá bom galera? Mas pra outros né, a galera mais do PS4 vai ter uma certa facilidade, beleza? Mas eu vou trazer aqui a primeira versão do Xbox One, tá bom? Você vai ver umas dicas boas que você vai conseguir fazer o método, tá bom? Com insistência você vai conseguir É um método que não precisa sair da sessão, tá certo? É um método que não precisa criar nenhum tipo de serviço, tá bom? E é um método que você deixa o seu amigo, ele vai ficar massivo E você vai conseguir pegar vários carros né, com o amigo bugado apenas uma vez só Ele vai fazer um bug e apenas com esse bug ele vai conseguir passar qualquer veículo pra você, tá certo? Então esse método aqui o amigo consegue te passar um carro dele mod, um carro normal, uma moto, uma aeronave, qualquer aeronave Qualquer veículo do complexo dele consegue te passar Reboque anti-aero, veículos do galpão, veículos da boate Só que esses tipos de veículos especiais, tipo reboque galera, veículos do complexo, veículos do galpão Tem uns esquemas pra fazer, não é só você pegar e jogar dentro do com Tá certo? Eu já gravei várias versões, tá bom? Então com calma eu vou trazer os métodos de você tirar os que não é mod, colocar outro lá mod no lugar Enfim, você fazer a troca, então não faça antes da gente trazer o método Porque senão você pode perder, acabar perdendo vaga, acabar fazendo algum tipo de coisa que vai te prejudicar Beleza? Então vamos lá Pra fazer esse método aqui, obviamente vamos precisar da ajuda de um amigo Eu estou numa sessão de amigos aqui, tá bom? No Xbox One Quem vai me ajudar aqui é o Scott, valeu parceiro, obrigadão pela força Tá bom? Então galera, o meu amigo ele vai me passar aquele carro ali, tá certo? É um carro da hora ali que ele vai me passar, beleza? Então o que ele vai precisar ter nesse método aqui galera? Somente ele vai precisar ter um convite, tá bom? Do golpe, do Lester, pode ser do complexo e eu creio que pode ser também o do apartamento, tá bom? Ou seja, ele tem que estar galera Com um golpe em andamento, tá certo? Ele precisa estar com um golpe em andamento, ou seja Ele precisa ter feito algum tipo de premienar, tanto do golpe do complexo ou do apartamento Frisando, do apartamento eu não testei ainda, eu acredito que funcione Em andamento, pra vir aquelas missões, tá bom? Aquelas missões que manda aqui, ali pra mim, ali, tá vendo? Uma ali pra mim, ó Tem aqui a do Lester, do complexo e a verdinha que é do apartamento O amigo vai precisar, né, ter a do complexo eu sei que funciona 100% A do Lester, verdinha, eu não testei ainda, tá bom? Beleza, então o amigo precisa do que eu falei aí O que que eu vou precisar pra pegar o veículo do amigo galera? Eu vou precisar ter o centro de operação móvel, tá bom? Vai precisar ter uma configuração que eu já vou mostrar pra vocês, tá certo? Dentro do centro de operação móvel, um veículo, um carro, uma moto Que vocês vão perder, tá certo? E eu preciso ser afiliado, eu preciso ser um associado do cassino Pra poder acessar o estacionamento aqui Eu não preciso ter a penthouse nem nada do tipo Se eu for rodar a roleta, tá bom? Já vou precisar pagar 500 dólares ali pra poder virar associado Então se você girar a roleta, você já consegue fazer esse método aqui, tá certo? Galera, o que que acontece aqui, ó Eu vou mostrar pra você a configuração que você vai precisar ter no seu centro de operação móvel Aqui na Warstock, você consegue configurá-lo, tá bom? No espaço 2, você deixa a oficina de armas ou módulo vazio, tá bom? E no espaço 3, você tem que deixar armazém pessoal de veículo É onde a gente coloca um carro que a gente vai perder aqui dentro, tá bom? E também, galera, a gente vai precisar usar uma mira diferente, tá bom? Aqui em configurações, controle, vamos usar a mira livre assistida O amigo, principalmente, ele vai precisar saber aí Pelo menos um amigo com modo de mira diferente e eu também, tá bom? Então eu já testei antes de fazer o método Eu já sei quem tem a mira diferente que a minha, tá certo? Então testem primeiro Pra você mudar o modo de mira, é no modo história ou lá no modo criador No modo online, você não consegue alterar a sua mira, né? Pra colocar trava completa ou mira livre assistida, tá bom? Então vamos lá Uma coisa aqui, galera Se você for pegar um carro que você quer vender O seu amigo tem um easy, um carro que você quer vender Não coloque um carro de rua dentro do seu com Porque senão a cópia dele vai valer um milhão Tem muita gente errando nisso, beleza? Então, se você vai pegar um carro pra vender Compre um carro gratuito ou uma motofagem igual essa daqui O carro gratuito vende lá na Legendary E a motofagem vende na San Andreas Então, galera, ou seja Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar vocês com a imagem O que o amigo vai fazer, tá bom, galera? Aqui no caso, o Scott já tá bugado E eu vou gravar a parte dele E eu vou mostrar exatamente o que ele vai fazer Pra ele ficar bugado pra poder me ajudar Beleza? Então fica com a imagem do amigo agora Vamos lá, pessoal Eu vou tá gravando aqui a parte do Amigos pra vocês aí Pra vocês entenderem o que o amigo vai fazer Pra poder ajudar vocês, tá certo? Então a parada é o seguinte O amigo, ele se registra como chefe Ou motoclube pra poder chegar Essas mensagens aqui Ou do complexo ou do apartamento Frisando que do apartamento eu não testei ainda Eu só acho que funciona, correto? Então vamos usar aqui a do complexo Mas se vocês testarem e der certo Me deixem aí nos comentários, tá bom, galera? Vamos lá Aqui no Xbox One a parada é o seguinte, galera O amigo vai vir aqui e fica em frente aqui Aqui é a entrada do cassino, tá bom? Ele... vou encostar mais aqui, ó Porque assim Fica mais rápido Tá bom, galera? Mais ou menos aqui Ele abre o menu de interação E fica aqui em cima de ativar Modo passivo, tá bom? Porque a gente vai no exato momento Clicar aqui em cometer suicídio Então vamos lá Galera, a parada é o seguinte A gente já... o amigo já tem que saber Que tem, né? Que tem que ter um outro amigo Pra poder seguir com o modo de mira diferente, tá bom? Esse aqui é um método massivo Que não precisa sair da sessão Não precisa você... É... Usar serviço Porque tem um outro que eu postei recentemente aí no canal Que eu fiz pelo serviço da Sireita Becker Necessário sair da sessão Mas tem um outro também Que já funcionou Todos esses... esse aqui O do serviço de motoclube O do chefe O da Sireita Becker Já funcionaram um tempo atrás Só voltaram Tá bom? Todos eles voltaram Não tem nada de... Exclusivo de ninguém Não tem nada de novo pra ninguém Tá bom? Só é o método que voltou Tá bom? Os reais criadores Os gringos que foi... Que tem um bom tempo que já foi criado Tá bom? Esses outros que eu falei Da Sireita Becker Do chefe E dos serviços lá Tá bom? De magnata Qualquer um Qualquer serviço que você criar lá Todos ainda continuam funcionando Tá certo? Porém esse daqui Ele é não necessário Você criar um serviço Ou nem sair da sessão Mas Ele é um requisito É uma parada diferente Galera, a parada é o seguinte Então a gente para nessa posição aqui Abre o menu E fica em cima de passivo E a galera do Xbox Vai fazer o seguinte Vai abrir o menu Vai no amigo Vai clicar pra entrar no jogo Na hora que clicar pra entrar no jogo Vai contar Até nove segundos Porque no dez Vai vir a mensagem de alerta Quando tiver no nove Vai e comete suicídio E aí galera A mensagem de alerta Tem que vir No momento que o personagem Tiver acabado de cometer suicídio Que ele tiver caindo no chão Aí automaticamente A mensagem de ter certeza Que a primeira some Vocês só vão cancelar A segunda com B E vão entrar no cassino Tudo muito rápido Se não Não vai bugar Tá bom Aí você vai aparecer em outro local Ali Sem o minimapa preto Tá certo Então vamos lá Vou vir aqui Vou vir nesse amigo aqui Que eu sei que tá com o modo de mira diferente Clico uma vez e começo a contagem Vou saindo do menu Tá bom Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove E clico pra cometer suicídio Vai vir a mensagem de alerta Eu cancelo E entro Tá bom galera No Fliperama Ou no No cassino Beleza Aí se deu certo Você vai aparecer assim Com o minimapa preto Tá bom Então tem Tem que ser Exatamente no momento certo A mensagem de alerta Vim Então essa foi a única forma Que eu consegui achar Pra conseguir fazer Dar certo no Xbox Tá bom A gente vem no serviço E aceita o convite Do complexo Tá bom galera Do Lester Se vocês quiserem tentar aí Pessoal Com o do É Do apartamento Vocês Testam aí Se der certo Vocês me avisam aí Tá bom galera Porque É bom a gente saber Se deu certo ou não Tá certo Então aqui galera O que que vai acontecer Vai demorar um pouquinho E a gente vai cair no limbo Beleza Então vou dar um corte no vídeo E já volto com vocês Galera Então pessoal Vamos ter que esperar Demora bastante Beleza Demora muito aí Na nuvem Aí você O amigo né Vai cair no limbo Ou você que tá ajudando o amigo Ou você que vai fazer aí Não sei Tá certo E pronto galera Agora Dá pra chamar O veículo pelo mecânico Se a gente não entra no serviço Não dá pra chamar O veículo pelo mecânico Então por isso que o método Se torna massivo Porque tem como chamar pelo mecânico Depois que a gente Entra no serviço E cai no limbo aqui Tá bom Antes disso Não dá certo Tá Aí o amigo pega um AMK2 E vai lá Pra porta Do cassino Prisando que Olha só O amigo tá aqui E olha só Onde tá o ícone dele Tá bom Fica dentro do cassino Então não use isso Para o mal Use isso Para fazer os seus glitzinhos Tá bom Então agora o amigo Vai voltar pra lá E vai me ajudar A terminar o glitch Beleza Então bora lá Beleza pessoal Então é o seguinte Vocês já viram aí Que o meu amigo já fez Já tá bugadão Tá bom Então após o seu amigo Já tá bugadão O que ele vai fazer Ele só chega aqui Monta na garupa Aqui da moto Ou do carro Tá bom Ele já tá bugado Eu vou vir aqui No meu centro de operação móvel Seta pra direita Tá bom Ele já pode Descer Descer da moto Se descer Que descer é automático Né o Scott Você apertou pra descer Então o amigo Aperta pra descer Você deu seta pra direita Ficou travado Aí você pede Pro seu amigo descer E ele sobe de novo Tá bom galera Entenderam ali Eu encostei no com De novo Vamos lá Só pra galera Entender legalzinho Você encosta no com Ó Vou apertar seta pra direita Tô travado Eu não consigo mexer nada Meu amigo desce Você pede pro seu amigo descer Ele desce E ele monta de novo na moto Pronto Essa é a primeira parte Agora a segunda É aquele esquema lá Tá bom pessoal O que vai acontecer aqui Eu venho aqui Com o amigo bugado Tá Ele clica Eu clico aqui Em estacionamento Tá bom E Eu vou esperar 40 segundos Tá bom Galera Esse método aqui Por que que o amigo Tem que clicar lá No convite do Lester Por que que ele tem Que fazer o processo Porque aí ele consegue Chamar Se você O amigo Fizer só o processo Ali do cassino Ele não consegue Ligar no mecânico Pra poder chamar O carro E quando ele entra No convite do Lester Ele cai no limbo Ele consegue Ligar no mecânico E chamar os veículos Pra você Tá bom Então por isso Que é necessário Que o amigo Entre no convite Ali do Lester Tá bom Aí agora Que nem eu posso Pegar vários tipos De carro Tá certo galera Ele pode me chamar Vários carros E tal Então aqui galera Eu cliquei No estacionamento Apertei o menu Aqui do Xbox Ou do PS4 Tá bom E a gente aguarda 40 segundos aqui Tá bom Tem que aguardar 40 segundos Igual eu conversei Com vocês aqui Expliquei E aguardei os 40 segundos Após passar os 40 segundos O amigo já pode Descer da moto Tá bom galera Então quando Ó ele vai Ele vai descer Ele vai apertar Ali pra descer da moto Apertou o Y Tá bom Pra descer da moto Eu vou ser puxado Com ele na minha imagem Eu tô com ele Mas ele já ficou lá fora Tá certo E eu vou ficar Numa tela preta Agora eu venho o menu Tá bom Vou seguir o amigo Que tem um modo De mira diferente Beleza Aqui no caso Aqui eu já testei Né Com o Victor Eu vi que ele tá Com a mira diferente E aí Eu vou seguir ele Clico pra entrar no jogo Vai vir a mensagem De alerta A primeira De tem certeza Eu confirmo Um A E a segunda De modo de mira Que né Que o jogo reconhece Que aquele jogador Está com o modo de mira Diferente Eu aperto o B Pra cancelar Beleza Então ó Confirmo essa primeira E cancelo a segunda Agora aperto o Start GTA Online Vou vir aqui Em Kit Criminal Tá bom Cancelo Cancelo Desço Aqui do carro Da moto Né Aperto o Y Para sair ali Quem tiver no PS4 É o triângulo Tá bom E é o seguinte Vou cair de paraquedas O amigo fica encostado Na traseira do com Ele tem que ficar encostado Você vem tranquilamente Aqui ó Vai aparecer a opção De entrar sozinho Você clica Para entrar sozinho Novamente ficará em uma tela De like Frisando Vou sair aqui para fora E o meu amigo Ele não perde o carro dele Tá bom Ele não passa o carro dele Para mim É duplicado O carro do amigo Duplica para mim Tá bom E é o seguinte Cadê Cadê ele aí O carro dele Tá vendo galera Topzera Ele me passou esse carro Modizão Monstro Tá bom Ele fica com o dele Original E eu fico com a cópia Para mim Assim A gente Vamos aí Compartilhando os veículos Com o amigo Beleza pessoal Então valeu Scott3 Obrigadão pela força Tamo junto Muito obrigado Por ter assistido Esse vídeo até aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto